Um jogo muito igual, que me deixa muito chateado tomar dois gols de lance que eu trabalho bastante, que é o lance de bola parada, que a gente trabalhou, nós tínhamos explicado tudo, infelizmente falhamos, e acabamos tomando dois gols. A vantagem é a segunda vez nesse segundo turno que fica seis pontos, não é a primeira vez. É uma vantagem ainda considerável, mas se a gente quer algo no campeonato nós temos que concentrar mais e não deixar que esses detalhes que resolvam uma partida, que a gente continue tendo esses resultados negativos por falta de concentração ou algo assim.